Fala galera, tudo bom? Sexta-feira e Telaud House está pintando por aqui mais uma vez Essa família super doida, super divertida E ela não podia ficar de fora dos desenhos aqui do canal Então vamos desenhar a Lisa Laude aqui em Desenhando com o Thiago Muita gente pediu também, algumas pessoas comentaram aí para fazer a Lisa Então à medida do possível a gente vai atendendo e vai desenhando todos aí, tá bom? Vamos lá para a Lisa Bom, ó, um círculo, uma linhazinha aqui embaixo, divido assim ao meio E eu começo a colocar os detalhes aqui, tá? O pescocinho, tem o detalhe já aqui de onde vai ficar esse detalhe dessa roupa dela, né? E ela vai estar com o bracinho assim na frente, ó Uma voltinha aqui, a mãozinha, dois risquinhos para os dedos Aqui a outra mãozinha Acho que já está começando a ficar parecida agora, né? Olha o bracinho Desço dois risquinhos aqui E uma voltinha um pouco maior aqui embaixo Um risquinho E agora parto aqui para a calça, né? Uma calça com a boca assim bem larga Assim E já grudo aqui fazendo o pé Mesma coisa do outro lado, ó A perna Uma bordinha E já faço uma voltinha E viro o pé aqui embaixo Tá bom? Pronto Olha que legal E que facinho de fazer o corpinho aqui da Lisa Bom, temos uma boquinha aqui não muito sorridente, né? O nariz Para a gente ter uma noção de onde vão ficar os olhos E aqui os dois grandes olhos, né? O primeiro e o segundo um pouquinho maior Mais ou menos assim Ela usa óculos, né? Então vamos fazer mais uma volta para o óculos Dentro aqui tem uma linha assim E uma voltinha aqui do olho Com aquele olhar dela assim não muito feliz, né? Aqui é a parte ali do óculos E depois tem a orelha e os cabelos Bom, o cabelo dela é um pouquinho complicado Mas acho que talvez seja a única parte assim Que não é tão fácil de fazer do desenho, ó Tem várias voltinhas assim Lembrando que também é o primeiro rascunho, né? Gente, se ficar um pouquinho torto Não tem problema A gente ajeita aí na hora do contorno, ó Tem essa parte meio alta aqui Desce aqui o cabelo Até mais ou menos aqui o ombro Aqui o ombro também do outro lado já o cabelo A gente tem uma noção Aqui é um pouquinho mais alta E umas pontinhas assim em cima, ó Até chegar aqui do outro lado Uma franjinha Umas partes mais retas Outras mais redondinhas E pronto Aí, prontinho Olha que legal Não foi tão difícil assim Bom, tudo desenhado Agora a gente vai contornar então Gente, se eu for muito rápido É só dar um pause Termina de desenhar aí Me acompanha Daí dá play de novo E a gente continua aí A fazer o desenho junto, tá? Ó, seguindo contornando então Como sempre eu começo a contornar Por aquilo que tá à frente, né? Por exemplo, o cabelo tá na frente do óculos E o óculos tá na frente do rosto Então eu preciso contornar primeiro o cabelo Depois os óculos Depois o rosto Tá bom? Uma dica aí Muita gente esquece Mas é bom lembrar Assim como também é bom lembrar Pra vocês curtirem o vídeo, gente Já deixa aí o seu gostei Já deixa aí o seu joinha Que ajuda muito o canal Eu sei que tem gente que curte já antes do vídeo De começar, né? Já deixa lá o gostei Mas tem muita gente que cai de paraquedas aqui Que ainda não conhecia o canal E acaba vindo, né? Devido ao personagem e tudo mais Então sejam muito bem-vindos vocês Espero que vocês estejam gostando aqui Desse desenho Onde eu vou tentando explicar aqui O passo a passo de como fazer Tá bom? Então, se não for pedir muito também Se inscrevam aí no canal Pra vocês não perderem nada E pra chegar aí no celular de vocês, né? Ou no computador As notificações aí de todos os vídeos Assim que eu for lançando, tá? Ó, detalhezinho aqui nos óculos Do olhinho A boquinha Nossa, eu achei que ficou bem legal Achei que ficou bem parecido, gente A voltinha aqui do rosto O cabelo aqui à esquerda O cabelo agora aqui Da direita Bom, esse é um desenho Bem divertido, bem legal E eu vou tentar fazer Todos os irmãos, né? Todas as irmãs aqui No canal A gente já tem alguns Tem uma playlist aqui Só de Telau de House Então se você é fã dessa série Clica lá pra você ver Todos os personagens Que a gente já fez E aqueles outros Que eu ainda não desenhei Eu vou tentar fazer aí Pelo menos um por semana Um ou dois por semana Pra que a gente consiga aí Completar essa família toda Logo, logo Tá bom? Vamos contornando Gente, por favor Realmente ajuda aí Não esqueçam de curtir Que ajuda demais o vídeo, tá? Queria mandar um grande abraço Pra todos vocês Que tem muita gente aqui Ao vivo agora, né? Na hora que estreia Que já acompanha aqui Na estreia mesmo E também queria mandar Um grande abraço Pra todo mundo Que infelizmente Não pode ver agora Mas assiste gravado depois Bom, vamos apagar então Segura bem com a mão E de leve De fraquinho Gente, a gente apaga Eu sei que eu sou Bem repetitivo nessa parte Mas segura mesmo Firme com a mão E apaga bem de leve Com a borracha Depois de apagar Limpa bem Pra poder colorir Porque senão Atrapalha um pouquinho Na hora de colorir Tá bom? A pele dela Eu vou pintar com lápis salmão Que é este daqui Muita gente chama De cor de pele Mas na verdade Não existe uma cor própria De pele Porque cada pessoa Tem uma pele De uma cor De um tom diferente Do outro Então o nome correto Dessa cor É salmão E infelizmente Esse lápis Não vem em qualquer Caixinha de lápis de cor Só de 24 cores Pra cima Então Se você não tiver Um lápis salmão Dá pra improvisar Passa um laranja Bem fraquinho E depois um rosa Por cima também Que fica meio salmão Tá bom? Ó O sapato O sapato não Opa A calça dela aqui É meio rosa Meio vinho Vou usar esse tom aqui De rosa Achei que o vinho Ia ficar muito escuro De verde A gente vai pintar A blusa dela aqui Né? Ah lembrando Que eu tô colorindo De canetinha Mas você aí Na sua casa Pode usar Qualquer material Tá? Lápis de cor Tinta Giz Ou até mesmo Deixar preto e branco O desenho Tá? Aí Pintando aqui embaixo Prontinho Legal Tô gostando bastante De marrom Nós temos aqui O sapato Aí E os cabelos Também Opa A câmera tá meio Desfocando toda hora Eu não sei o que tá acontecendo Acho que a luz Aqui A claridade Não tá muito claro Né? Mas espero Que esteja chegando Legal a imagem Pra vocês Tá bom? Olha Como sempre Acabei esquecendo De pintar a orelhinha Dela aqui Ou pintei bem fraquinha Agora nem lembro Mas tá meio branca Essa orelha Acho que tem que passar Um pouco mais de cor Bom Vamos preenchendo O cabelo Todo aqui De marrom É legal ir pintando Assim na direção Dos fios Tá gente? É uma outra Dica aí também Como se fosse assim A direção mesmo Do cabelo A gente vai Pintando Ou vai preenchendo Tá? Pelo menos a bordinha Depois a gente vem Preenchendo dentro Assim Pra não ficar Muita marca Aí Gente Curte aí Quem ainda não curtiu Que o vídeo Tá quase acabando Ó Realmente tinha esquecido De pintar a orelha Vamos pintar aqui A orelha De salmão Prontinho Bom Agora só falta Aqui a parte Dos olhos Do óculos Né? Vou pintar então Primeiro Os óculos De preto Né? Tem uma Um ar aqui Bem Grosso Primeiro lado Ok Vamos pintando Aqui o segundo Ladinho Também de preto E por último Só vai faltar As bolinhas Mesmo ali Do olho Né? De preto Também Aqui uma A outra Prontinho E agora O azul Representando aqui O vidro São dois tons De azul Em cima Esse tom Aqui E embaixo Já separei aqui Outra canetinha Pra ficar Um pouquinho Diferente Se quiser Pode fazer Com lápis de cor Pra ficar mais claro Tá gente? Valeu Muito obrigado Eu vou ficando por aqui Clica aqui nas janelinhas Pra ver os outros vídeos Valeu gente Tchau Tchau Tchau